Vamos lá então pessoal, Matheus de Pitanga e Craca de Guarapuava, primeira partida, primeira fase aqui em Pitanga, na lanchonete do Vitinho, lanchonete do bar do Zé do Fumo. Aqui é bola 8, castigada pela maior, castigo é, regra suja pessoal. Lembrando pessoal que ainda não é inscrito no canal Hora da Sinuca, vamos se inscrever pessoal, vamos deixar o like. Jogando agora o Craca. Tá batendo debaixo de mim aqui, deve ter um cupim gigante aí. Nós estamos em cima de um piso de madeira aqui pessoal. Acabou. Jogando, após a sua mão no anselau. Jogando, vai aí, vai lá no anselau. Vamos lá, vai lá no anselau. Passar o carro de erra, sei lá. Obrigado. Pessoal, quero lembrar também, mais uma vez, ó, dia 7 de agosto, lá em Ubiratã. Torneio do nosso amigo Biego, vai ser lá no bairro do Biego, terceiro torneio de sinuca. Três mesas de sinuca, dois mil reais de premiação garantida. Inscrições, cinquenta reais. Vai ser dia 7 de agosto, pessoal, 7 de agosto agora, lá em Ubiratã. É, o Jota aplaudindo a tacada do... do Matheus. Pessoal, estamos ao vivo aqui em... Ipitanga, três horas e quarenta e três minutos. Que bola bem matada do crack, hein? Rapaz, que bola foi essa? O Craca só tem essa bola 9. O Matheus tem duas bolas, a bola 1 e a bola 3. O Matheus tem duas bolas. É, jogou muito bem, Matheus, colocou na frente da... da bola 9, ó. É, jogou só isso no cano, Craca. É, não passou, pessoal, vai ter que ir pela tabela lá em cima. Conseguiu, saiu, Matheus. Pessoal, essa é a primeira partida. Sussurrando aqui, porque tá muito em silêncio aqui. Ainda arrelou na bola 1. Ainda arrelou na bola 1. Dessa vez não conseguiu sair Não conseguiu pela tabela o Matheus Vai jogar só descartando o Craca Os dois pelo castigo pessoal Os dois pela bola 8 E sobrou aberta Mas não sobrou fácil também O bolão colado aqui Eu não sei não Eu acho que essa bola parou na reta Esse bolão colado aqui Já suspira o Craca É, matou muito bem 1 a 0 pro Craca Não tava fácil a bola pessoal Bolão colado aqui A bola não tava completamente na boca Pra mim tinha ficado na reta Mas acho que não ficou 1 a 0 Craca de Gurapava Eles voltaram Estouro aqui pessoal Porque Alegou que o estouro foi muito devagar Muito fraquinha Dois jogadores fortíssimos da região Matheus de Pitanga E Craca de Gurapava Obrigado Obrigado O Matheus não gostou da jogada Matheus matando as maiores Lembrando pessoal Que ainda não é inscrito no canal Hora da Sinuca Vamos se inscrever Vamos deixar o like Vamos deixar o like pessoal Olha que jogada do Craca Por tabela Matou muito bem A mesa aceita bem aqui pessoal E aí Tchau 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 Meu Deus do céu Como é que passou essa bola ali Rapaz do céu Matou muito bem o craque Como que viu essa bola ali Matheus tem duas bolas Agora só a bola nove As outras quatro bolas é do craque Que filme foi essa do Matheus Tá um a zero pro craque Matou muito bem na graxa o Matheusinho Matheus já foi pro castigo Já foi pra bola oito Rapaz jogou muito bem essa bola oito Que tava colada Caraca tem que se virar agora Tem quatro bolas Matheus já tá com oito na boca Matou no repique Ele já tá olhando pra jogar o um em cima Parece que sobrou a gaveta lá pessoal Meu Deus do céu Pendurou a bola Tá um a zero pro craque Tá um a zero pro craque pessoal Aqui é castigado pela maior pessoal Então a última bola que vai sair aqui É a bola Ais A bola um lá Duas tabelas Muito difícil Lembrando que o Matheusinho tá em casa Ele conhece a mesa Partida boa pro craque Tá um a zero pro craque É o craque já respira fundo Muita chance de ir pra nega o jogo aqui pessoal Tamo na primeira fase aqui na lanchonete do Vitinho em Pitanga É tudo empatado aqui pessoal Um a um Jogou muito bem essa partida Mateuzinho de Pitanga Levou pro empate Quem ganhar agora avança pra segunda fase pessoal Lembrando pessoal que não deixou o like Deixa o like aí pessoal E quem não é inscrito no canal Hora da Sinuca Vamos se inscrever Craca jogando pelas menores Muito bem na fina o craque E aí E aí E aí E aí E aí É o lagartinho torcendo aqui pro craque Todo mundo em volta da mesa aqui pessoal Matheus de Pitanga e Craca de Guarapuava Tem dinheiro apostado por fora aqui pessoal Eu não ouvi quanto mas tem Quem ganhar aqui avança pra segunda fase Jogando Matheus Descariu bem essa bola De E aí E aí E aí E aí Dá pra ver na tensão do jogo Que aqui há muita rivalidade pessoal Sobrou um pouco Faltou um pouquinho de força pra colocar o 5 na boca Jogou muito bem o Matheus usando a bola 14 Descolou a bola 14, matou a bola 12 Matheusinho com 4 bolas Jogo muito estudado É, colocou a maior bola na boca Lembrando que aqui o castigo é a maior bola Sai a maior bola pessoal O que vai acontecer é a maior bola Só tá com duas bolas, com a bola 2 que tá na boca E a bola 4, é a que ele tá jogando Bem matada Muita chance já de Olha, jogou muito bem Levando a branca lá em cima Usou um pouquinho de força Muita chance de colocar o 8 na boca agora Não tá fácil o jogo pro Matheus Aqui é a nega pessoal Vai jogar snucando Snucou muito bem o Matheus Tem que usar duas tabelas Tem que usar duas tabelas eu acho Meu Deus Aonde passou essa bola É, o craque avança pra segunda fase O Matheus tem uma vida ainda E com certeza ele vai entrar Olha lá, tava apostado por fora lá pessoal Cada dia que passa aumenta mais a procura de espaços de lazer, salas de jogos Dentro do conforto e segurança de casa Mesas de bilhar, pebolim, pingue-pongue e carteado E tudo isso você encontra na Monteiro Yasher Venda e locação de mesas de bilhar e pebolim para bares, empresas e residências Fazemos sob medida Mesa de pingue-pongue, mesa de carteado e acessórios Além, é claro, dos móveis planejados Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso Monteiro Yasher Seu planejado inteligente com lazer garantido Música 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 Música